Aí galera, que legal, a Shopee tá com uma sessão de alimentos, agora eu vou deixar o link aí na descrição pra quem quiser dar uma cissada, uma conferida Essa Nutella tá com preço bom, hein? Normalmente no mercado eu acho que fica uns 15, 16 reais de 140 gramas Nutella é Nutella, né velho? Muito top! Quem quiser deixa o like e se inscreve no canal, mas tá bom esse preço aqui, hein? No mercado é bem mais caro Tá com frete grátis? É pra cupom acima de 29 reais, né? Se comprar 3, já vem frete grátis Show de bola, show de bola, não sabia não, o link tá aí na descrição, pessoal Quem quiser ver essa sessão de alimentos aqui da Shopee, só acessar aí pra conferir